E aí galera, beleza? Diego Alonara trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje é o dia que o filho chora e a mãe não vê, rapaziada. Pra quem é fã do canal, vai tá torcendo pra que eu tire algum itenzinho épico aqui, alguma coisa boa. E pra quem é hater do canal, vai tá aí querendo que eu me ferre, mano. Independente de qual lado você esteja, você vai querer aqui continuar assistindo pra ver como que tá o RNG aqui dessas caixas, beleza? Da última vez eu abri 90 caixas, dessa vez eu vou tá abrindo 110 caixas do evento para vocês, beleza? 40 com essa conta aqui de baixo, 40 com essa daqui e 30 com essa. Isso porque teve um dia que ficou essa internet aqui e acabou que eu esqueci e deixei, perdi um farm, né, perdi um dia de farm dessa conta aqui. Eram pra ser 120 caixas, beleza? Mas, rapaziada, a gente vai tá abrindo hoje aqui. E antes que eu abra, eu já quero perguntar a vocês, qual o melhor item que vocês pegaram nesse evento de aniversário? Bota aqui nos comentários. Eu já vi gente pegando pedra dourada, tesouro dourado, muita coisa boa. E eu quero saber de vocês que assistem o vídeo aqui no canal, o que vocês pegaram de bom aqui, beleza? Hoje eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz da semana passada. Essas 40 aqui eu vou abrir de 10 em 10. Essas 40 daqui eu vou abrir de 20 em 20. E essas 30 aqui vai ser as 30 de uma vez, beleza? Então, rapaziada, eu vou tá deixando full screen aqui, beleza? Vou diminuir a minha tela. Aqui, ó, pra não ficar muito grande. E a gente vai tá abrindo de 10 em 10 aqui, pra gente poder ver qual vai ser aqui. Se tem alguma diferença, 10 em 10, metade em metade ou todas, beleza? Rapaziada que tá aguardando pro final. O Marquinhos014, meu amigo aí, que também é youtuber, que tá fazendo conteúdo de mirinha também. Faz há muito tempo, um ótimo conteúdo, por sinal. Ele tá aguardando tudo pra abrir no final. Então, Diego, agora por que você não abre no final? Já que eu tô fazendo essa experiência de abrir nas casas e ele vai fazer no final. Então, deixa que ele faça no final. E eu vou fazendo assim, aos poucos, pra gente comparar os resultados, beleza? Então, vamos lá, rapaziada. 10 caixinhas. Boa, boa. Vamos lá, 10 caixinhas. Nice. Não tá ruim, não tá ruim. Poderia ter sido melhor, mas não tá ruim. Já umas paradinhas boas ali, o gordão, tal. Uns invocações. Mais estatuazinha. Ticket de... 4 tickets de praça. Isso aqui é nice demais. Beleza. Vamos lá. Essa conta aqui é que eu quero que menos venha coisa boa, mano. Essa daqui, se não vier nada bom pra mim, tá bom. Essa conta aqui, eu só uso mesmo pra... Pra farm. Hum... Foi só eu falar, rapaziada. Veio uma caixa lendária. Caixa lendária. Tá, vamos abrir as últimas 10 aqui, pra gente ver. Tá, veio bastante invocação, tá, gente? Veio bastante invocação. Vamos abrir essas caixas aqui? Elas podem vir pedras lendárias, pedras mágicas, épicas ou pedras raras. Geralmente, só vem pedra rara, mano. Vamos lá. Eita, nice! Ó, já veio o primeiro item épico pra gente. Show de bola. Veio umas pedrinhas raras aqui. Tá, cadê? Deixa eu ver aqui a pedrinha. Dano de... Que isso, papai? Vocês não estão conseguindo ver porque tá aqui na frente? Olha isso! Redução de dano crítico, redução de dano PVP, aumento de dano crítico. E veio um ataque de monstruozinho aqui. Cara, muito boa essa pedrinha. Pedrinha boa. Pedrinha nice demais. Vou até fazer um combine aqui. Galera, na invocação, eu só vou invocar o que tiver 10 pra invocar com 10 tiros. Porque de 5 em 5 demora muito. Então tem esse aqui, ó. Pra poder invocar de dar 10 tiros. Vou usar só esse, beleza? O de 5 em 5 eu vou fazer no off depois, pra não perder muito tempo. Vamos lá, rapaziada. Vou dar esses 10 tirão aqui pra ver se vem uma coisa de bom. Nada, nada, tá? Imaginei que não ia vir nada, né? Também. Beleza. Os outros tiros eu vou dar em off pra não ficar um vídeo muito longo, né, rapaziada? Já usamos aí. Veio uma pedrinha épica. Veio aqui bastante pó. Ó, vem, vamos ver esse quanto de pó que vai vir, cara. 13? Caraca, eu peguei o mínimo do pó, mano. Veio 300. Fui escamado, legal. Nossa senhora. Tem mais instante invocação aqui. Tem uns trenuermos, tem fila. Beleza, mano. Agora vamos em qual conta? Vamos nessa daqui. Que essa conta aqui, a gente vai abrir metade e metade, né? Vamos abrir 20 e 20 das caixas, beleza? Beleza? Vamos lá, rapaziada. Aqui, 20 e 20, show de bola. Caraca, só o churume. Veio 10 invocações de livro pra não falar que não veio nada de... Caraca, mano. Essa veio cagada. Olha aqui, mano. Veio 20 desse... Nossa, mano. Essa veio podre. Só esse aqui que veio de bom mesmo, assim, diferenciado. Vamos ver aqui mais 20. Nossa senhora. É o escam do escam, mano. É o escam do escam. Já comenta aí o que vocês pegaram de bom. Vou fazer esses 10 tirinhos aqui de livro. Pra gente ver o que vem de bom. Nada. Nada, nada, nada. Agora, mano, vamos dar o porradão lá na outra conta. Tem 5 e 5, depois eu faço. Beleza? Deixa eu ver esse daqui. Show de... 500, nice. 500, pozinha, nice. 300, tá bom. Não é ruim, não. Show de bola, rapaziada. Tem umas pedrinhas aqui. Isso aqui nada... Nada demais, não, mano. Agora, vamos aqui, né, cara. Aqui a gente perdeu um dia, mano. A gente perdeu um dia de farm. Já estamos no prejuízo, rapaziada. E agora, vamos lá, rapaziada. 30 caixas. De uma vez, as 30. O que será que vai vir, família? Gold para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos? Tem aqui, reidoscoins.com.br Caralho, mano. Só coisa ruim, família. Nada épico. Nada épico. Nada de bom mesmo, assim, cara. Cadê a escama? Cadê o acessório? Galera, já aproveita e bota nos comentários aí se você está pegando alguma coisa boa. Se você pegou algum acessório épico. Se pegou escama, couro, chifre épico. Tesouro é lendário, né, mano. Bota aí se você pegou alguma coisa nesse nível. Olha, estamos com 55 estátuas aqui. Show de bola. Então é isso, rapaziada. NFTzinha aqui não está com azar. Está até com uma sortezinha. Estou tirando algumas coisinhas boas na invocação aí. Mas não foi dessa vez. Mais uma vez. Fomos escamados, família. Mais uma vez. Mas estamos aí. Eu espero que vocês tenham sorte. Eu não tenho. Não tem problema. Mas, cara, se a minha sorte puder passar um pouquinho para cada um de vocês. Se tirar algumas coisinhas boas ali, vai ser show de bola. Beleza? Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. E fui!